Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gíria Roda Martinez, pra quem não conhece meu Instagram, meu Instagram vai estar aqui embaixo pra vocês me seguirem, o canal da minha irmã também, Maria Clara Martinez, vai estar aqui embaixo o Instagram dela, tá bom? E pra começar esse vídeo a gente vai ter que dar um like, e a meta de likes é 50 mil likes, eu acredito em vocês pra bater essa meta, por causa que vocês batem metas bem mais altas do que isso, né? E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, eu viajando lá pra Portigalinhas, eu vou ficar no hotel Nanai e vai ser muito divertido, eu vou gravar tudo pra vocês, meu avião e aqui são as minhas malas, né? Minhas duas malas são da Puket, e aqui tem até um chaveirinho, ó, da Puket, e aqui estão meus brinquedos, meu fone, aí eu vou guardar meu celular, meus brinquedos, né? Mas já tá tudo arrumadinho, vou levar minha Mercongrel, a minha amiga Natália, ela me deu essa pulseirinha aqui da Mercongrel dela porque tinha dois, né? Aqui é a minha mala, pessoal Tchau, até daqui a pouco Pessoal, já tô aqui no aeroporto de Campo Grande, é a minha avó e eu também tá aqui E daqui a pouco a gente já vai desachar a nossa mala, pra gente já ir pro avião, desembarcar, embarcar E a gente já ir direto pra onde a gente espera Pessoal, eu já tô aqui no avião, a minha irmã também Oi, gente Meu pai tá ali, eu fiquei na janela E daqui a pouco a gente já vai voar, né, mana? Aham Até daqui a pouco Tá aqui no Japão de Recife, eu já jantei, agora vou comer meu periador de sobremesa Tem chantilly, o bolo e o sorvete com cobertura É bom, Julinha? É bom Pessoal, eu tô indo pro meu quarto, aqui na Nair Que a gente já saiu do Weebs, a gente só dormiu uma noite Pra, porque a gente já viu no fim do quarto, agora a gente já acertou tudo E essa aqui é a Nair Depois eu vou mostrar tudo pra vocês É gostoso, né? Paginou Aí eu ganhei uma chave, aí eu precisava de uma estrela pra conseguir uma chave pra abrir o quarto, entendeu? É muito legal esse jogo, porque é viciado Tá chegando alguma outra coisa que o garçom vai trazer, o que que é? Batata frita Aí eu vou trazer aqui pra gente comer batata frita Pessoal, eu tô indo pra piscina E é meu último dia aqui na Nanai Nos meus stories tem mais coisas que eu tô falando do Nanai Nanai foi muito legal esses dias Eu espero muito voltar de novo E um beijo, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto